Olha aí, foram editados hoje, colocados no YouTube, seis vídeos dos melhores momentos, dois no banco. Você pode ir no meu blog, www.ivanbambam.com.br, aí tá na sua tela, e lá vão estar os vídeos pra você dar uma olhada no que o Celso já aprontou aqui. Eu não. E eu tentando fazer um negócio sério. O tempo todo você tenta... Reprise oito horas da manhã quando eu vou para trabalhar. Ninguém merece. Tá vendo a Verônica que fala isso aqui. Foi dormir com a gente e acordou com a gente, Japa. Você lembra dela aqui ontem, não? Lógico que eu lembro, com certeza. Você esqueceu? De quem? Da Verônica. A Verônica tava aqui ontem? Tava aqui ontem. É, você não sabia? Não é possível que minha mãe tá me ligando agora, cara. Deixa eu ver. Eu acho que ela quer me ligar. Oi, mãe. Tudo bom? Nossa, você tá nessa fase ainda, Luiz? Tudo bom. A mãe liga pra você... A minha mãe me liga pra que ela tá assistindo, cara. Pra saber se você tomou chocolate antes de dormir? Não, ela tá... Ela cuida de mim. Falou se eu saí no... Já! Você quer saber se eu saí no sereno? Não, mãe. Botei a touca. A touca não tá aqui, mas eu estava com a touca, juro. Ele tava com a touca. Tá vendo? Tá vendo? Sabe pra que eu tô com a touca? Mãe, eu tô bem? Ou não? Você gostou? Tá bom? Nem Freud explica, gente. Nem Freud explica aí. É, ainda bem que não, né? Um beijo, mãe. Nem Freud explica. Boa noite, tchau. Valeu. Cara, faz um mês que eu não vou jantar nem almoço. Você é Nissei ou Sansei? Nunca cheio de mexer. Todos os dias. Você é Nissei ou Sansei? Sansei. Não sei? Sansei. Ah, Sansei. Sansei. É mesmo? Vamos por uma matéria, rápido. Que mãe é a camiseta. Também tem tudo a ver. Aliás, só o recado aqui. O pessoal que tá ganhando camiseta, algumas pessoas estão mandando um e-mail de volta, quando a camiseta chega, dizendo, pô, a camiseta não serviu, não tem outro número. Ah, é? Mas aí o prêmio é capcioso. Não tem, né, Cláudia? O prêmio é capcioso. Olha, a camiseta que você ganha, se não servir em você, você tem um primo, uma prima, um sobrinho. É assim, se vira. Se vira. Não serviu. Nós mandamos a camisa, se vira. Não serviu. Manda no alfaiate, manda cortar, aperta, faz uma pensa, né? Tira dois dedos aqui, dois dedos ali. Não é, Cláudia? Explica isso pra você. É um prêmio tipo. Então, assim, a gente não escolhe o tamanho. Então, ele tem que aceitar do jeito que tá, entendeu? Dá pra mãe, dá pra tia, igual o que o Ivan disse. Vem, Ivan? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.